E aí, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Cristiana voltou, olha, a nossa aula do projeto pleno E voltamos a trabalhar o nosso projeto, eu e minhas emoções Realizaram a leitura com os pastos de vocês? Do paradidático? Ah, muito bem! E aí, viram que lá no paradidático tem uma apresentação de um espetáculo? Ah, muito bem! E aí, lá tinha um palhaço, quem recorda o nome dele? Isso mesmo, Sapeca! E vocês viram lá nesse espetáculo que nem todas as crianças riram Quando ele caiu com você? Ah, qual personagem não achou graça, hein? Pessoal, quando ele passou por essa situação? Hum, vocês irão lá no material de vocês Na página 18 e 19 Irão colocar aí, ó Quais as emoções ou sentimentos que eles estavam apresentando? E em seguida, vai dizer aqui Nem todas as crianças tiveram a mesma emoção Qual foi essa emoção? E qual era o nome do personagem? Essa é a atividade para vocês realizarem com os pais de vocês Tá certo? Hum, podemos observar que nem todas as pessoas têm a mesma reação De acordo com a situação E por isso que a nossa individualidade, ela deve ser respeitada Quando eu respeito o outro, isso é sinal que eu estou sendo uma pessoa plena Eu estou trabalhando com o meu sócio emocional E isso é ser pleno Eu quero saber de vocês Quem aqui assistiu ao filme divertidamente? Hum, todo mundo muito bem Parabéns, hein? E aí? Quem é que conta lá, hein? Nesse filme Quem lembrou? Ah, eu vou fazer, ó Uma síntese desse filme Falar um pouquinho, tá certo? Então, presta bastante atenção Divertidamente, conta a história de quem? Hum, acertaram De uma menina E aí, essa menina Acontece o que com ela? Não, vocês lembram? Muito bem Podemos acompanhar essa menina No filme desde o nascimento até a adolescência É legal, né? Muito bem Conseguimos ver como é ela lidar com as suas emoções ao longo da vida Com foco no momento específico Que é quando a família muda de uma cidade para a outra E aí, no filme, as emoções acabam também sendo o quê? Muito bem Os personagens Esses personagens, elas habitam onde? Quem lembra? Hum, ó Em uma torre que fica aqui, ó Uma torre de comando que fica dentro da nossa cabeça E no filme, era na cabeça da menina E podemos acompanhar cada uma delas O que elas fazem Como elas agem Tudo isso dentro da torre de comando Passando as emoções E aí, cada um vai enviando a sua E a menina vai reagir De acordo com cada emoção que ela está vivendo E como ela guarda isso na memória Então, esse filme mostra como funciona, ó O nosso cérebro Tá certo, gente? E aí, gente Eu quero dizer para vocês Que como funciona o nosso cérebro Reflete o nosso humor Agora eu quero saber de vocês Isso foi o relato do filme E tem outras e outras partes Que são bem legais Agora eu quero saber de vocês Qual a diferença entre emoções e sentimentos? Tem alguma diferença? Sim Emoção é algo intenso Aquilo que nós vivemos Como? Presta atenção Olha a primeira emoção Que eu vou mostrar para vocês Eu quero saber Quem irá acertar Olha Que emoção é essa? É uma carinha de quem? Que raiva A primeira emoção Essa aqui ninguém vai acertar Olha Cara de nojo Segunda emoção Segunda emoção E essa aqui, hein? Cara de medo Olha essa emoção Carinha de triste E essa aqui É a melhor Essa é a carinha da alegria E aí, gente Os sentimentos Refletem Tudo aquilo Que vem da emoção Como? A decepção Não é? O amor E também A saudade Então Isso São Alguns sentimentos E essas aqui São algumas emoções E hoje Eu vou deixar Para vocês Uma mensagem Bem legal Essa mensagem Vai ser por meio De uma música E essa música É um trechinho Da música De Zeca Badeira Tá certo? A Tia não está com a voz Muito boa não Mas ela vai tentar Cantar um pouquinho Não se admire Se um dia Um beijar Vou invadir A porta Da tua casa Te deram Um beijo E parti Fui eu Que mandei Um beijo Que é pra matar Meu desejo Faz tempo Que não te vejo Ai, que saudade E ai, gente Hoje Eu termino A minha aula Com um sentimento De saudade Mas com O meu coração Cheio de alegria Fiquem com Deus E até a próxima aula